O Inspetor Inspetor em Londres Versão Brasileira Herbert Richards Paris Estava seguindo a pista de Lila Swig, ladrão internacional de Joyce Havia perseguido ele por todo o continente De uma capital europeia à outra E finalmente em Londres Eu cheguei bem perto dele Agora eu peguei você Queira me perdoar, cavalheiro Mas acho que o capitão quer trocar uma palavrinha com o senhor Mais tarde, na Scotland Yard Eu mostrei minha identidade como Inspetor da Polícia Francesa Nós o ajudaremos a prender esse ladrão de joias, Inspetor Mas devo dizer, meu caro Deve guardar sua arma A polícia na Inglaterra não usa armas É contra as nossas leis, sabia? Olhe, lá está o Lui Devolva essas joias, seu miserável Orra, seu canalha Tome isto Não atire, meu caro Lembre-se disso Não atire Felizmente, um dos meus disparos Havia acertado o saco de joias E ele deixou uma trilha fácil de seguir Não atire, por favor Pogue Pogue, seu bandido Agora eu pego ele Não adianta, Lui Não vai conseguir Vai se render ou eu Ele vai acabar me acertando E eu não posso atirar Ah, já sei Vou usar o silenciador Pronto Agora eu acabarei com esse bandido Sem vergonha, miserável De uma vez por todas Não atire, por favor Ora, essa Terei que lembrar sempre Não atire Hotel Londres Eu sei que está aí E se não sair Eu tirarei a força Très bien Foi você quem pediu Eu sugiro que abaixe a arma, senhor Agora, se me permite Eu resolverei o problema Eu não vejo nada Tem certeza de que ele está aqui? Deixe-me dar uma olhada Toma Isso responde a sua pergunta? Exatamente, senhor Você aí dentro Se não se render pacificamente Até eu contar três Nós seremos obrigados A arrombar a porta Um Dois Oh, céus Está na hora do chá Vai demorrar muito, vai? Está bem Mas lembre-se Não atire Um Dois Três Pronto? Sinto muito, meu caro Mas eu terei que confiscar a sua arma Oh, seu Oh, seu Ah, você está aí? Traga ele, inspetor Bravo Ótimo Volte aqui, covarde Bem, inspetor, eu acho que isso encerra o caso E eu sei que ficará feliz por recuperar sua arma Mas lembre-se, na Inglaterra não se atira Entendi perfeitamente, monsieur Ah, sim, pode levar as joias de volta De repente senti uma vontade tremenda de rimborra E o capitão, imagina como meu guia, me escolheu de volta para Paris Passamos por Roma Genebra Veneza